No Morubi, Palmeiras e Corinthians, cara a cara, e olha um gol de cara limpa, Edu, Gerson, Caçapa, Zanatta e Silvio que arremata. Palmeiras, 1 a 0, vibra, Silvio, vibra. Tudo em nome da alegria. O Verdão gostou, ataque pela direita, Zanatta penetra, toca e Gaúcho vai arrematar, você vai ver, tá aí o Gaúcho chegando, pimba. Palmeiras 2, Corinthians 0, chora garoto, chora, mas a pimenta arde mesmo no olho do Corinthians. Palmeiras 2, Corinthians 0, chora garoto, 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 Obrigado.